Fala, torcida aqui, Canta e Vibra, vamos fazer uma análise aí desse jogo, desse empate, mais um empate entre Palmeiras e São Paulo, um a um, um jogo assim que o Palmeiras ainda foi abaixo, acho que jogou um pouquinho melhor do que jogou contra a Portuguesa, mas ainda assim o Palmeiras foi um pouco abaixo, o Palmeiras já falando já, separando em primeiro tempo, primeiro tempo seguindo, falando já da escalação, vamos começar pelo bode na sala? O Abel, cara, ele inventou de colocar o Hendrick junto do Marcos Rocha ali na lateral, aí em vez de colocar o Marcos Rocha, colocou o Hendrick e o Marcos Rocha, alguém me explica porquê, qual foi a ideia dele? Ele jogou o Hendrick ali pra lateral, pra ele fazer a função de ala ali, pra fechar talvez a ala, só que, pô, você tá perdendo, você tá perdendo o seu jogador de maior qualidade, o seu jogador que tem que ter a bola no pé, ele não tem que ficar marcando o jogador, ele tem que, sei lá, ficar marcando a saída de bola ali do, 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 pra pressionar, não pra ficar na ala ali. Então o Abel sacrificou o Hendrick, sacrificou o Hendrick, e em termos práticos e funcionais, não surtiu efeito nenhum. Essa, essa, exatamente essa ala onde estavam o Marcos Rocha e o Hendrick, o Palmeiras tomou várias bolas por ali, o, o Lucas cansou de passar por ali, então, assim, o Abel, ele, assim, as vezes quando ele quer inventar umas coisas, cara, são coisas que ficam inimagináveis, aí ele jogou o Hendrick pra lá, e ficou só com o, com o Lopes lá na frente, o Flaco Lopes, ficou só com o Flaco Lopes sozinho, assim, sem necessidade, e, e aí o Palmeiras toma o gol da maneira bizarra, de uma maneira bizarra, a saída de bola do Everton, é assim, você tem, três jogadores do São Paulo, vindo aqui, o Richard Rios tá atrás dos, 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 dos jogadores do São Paulo, ele consegue uma façanha de, conseguir enfiar a bola pro Richard Rios, só que a bola, ele tava no meio de cercado, tinha dois caras do lado, e os dois na frente, estavam na frente dele ali, perto da, da grande área, o Richard Rios tem o erro de, de domínio de bola? Tem, mas eu acho que o erro dele, é muito mais, por conta do passe forçado que o Everton dá, do que provavelmente um erro realmente de, de domínio dele, ele tem que se desdobrar pra tentar dominar, é um erro, é um erro, só que eu acho que a, sei lá, se fosse pra dividir em porcentagem, sei lá, seria 90% o erro de análise do Everton, e de passe também, porque o passe é bem, bem, bem forçado, do que do próprio Rios, e o Palmeiras acaba tomando o gol, jogando com, com, jogando aí meio que defensivo, podemos dizer assim, porque se, no momento que você joga o seu melhor jogador pra trás, pra lateral, porra ele pra trás, tinha época que, tinha hora que o, o Henrik descia, e o Marco Ross ficava lá no meio, e o Henrik tinha que descer pra, sei lá, dar o passe ali pro Luan, ou pro Everton, assim, uma coisa completamente sem noção, o Abel, ele viajou nessa escalação, o Palmeiras sofre o gol, até o gol, o Palmeiras tava jogando bem, mesmo com, 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 com todo esse, esse erro aí na formação, o Palmeiras tava jogando bom, o Palmeiras teve oportunidade ali com a Limba, o Moreno, o Palmeiras chegou ao ataque, chutou, acho que, ah, o gol, se não me engano, foi em uma, mas teve, teve uma cabeçada, o Palmeiras pressionava o São Paulo, e aí tomou o gol, e o time sentiu o gol, deu pra perceber que o time sentiu o gol, sentiu o baque, é, o Everton tá muito mal, e aí, ele errou no lance do, do passe, e aí, o jogador do São Paulo chuta, era uma bola defensável, cara, era uma bola defensável, ele passou, assim, muito perto, e ele sequer esticou a mão, eu não sei o que tá acontecendo com o, com o Everton, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei se é um erro, é um erro do técnico, se ele tá mais lento, se ele tá, é, não sei, eu não consigo entender porque que ele não, 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 não pulou naquela bola contra o Corinthians, não pulou nessa bola contra o São Paulo, é, não dá pra entender, e, cara, pra mim, tem que dar uma oportunidade, nesse último jogo, o Palmeiras vai jogar, o Abel, eu não sou o técnico, mas, pô, Abel, tem que colocar o, o, o Loma pra jogar, tem que colocar ele pra jogar, cara, é o último jogo, o Palmeiras já tá classificado, coloca ele pra jogar, e vamos ver, que o, 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 o Everton vem falando sistematicamente, e vem falando em lances chaves, em clássicos, assim, o que dá a visibilidade do lance muito maior, o Palmeiras, depois o gol, assim, acabou, sumiu, aí todas as, todos os erros, todas as falhas do, do sistema que o, o Abel inventou, ficaram, assim, amplas, porque o Palmeiras só jogava por um lado, só jogava pelo lado direito, do lado esquerdo, assim, sumido, esquece, ninguém sabe, ninguém viu, o Palmeiras, aí o Abel, volta pro segundo tempo, viu a cagada que ele fez, e mexe, aí tira o Richard Rios, tirou também o Marques Rocha, que tá fazendo hora no Palmeiras, vamos falar a verdade, colocou o Lázaro, e colocou o Mike, que era quem deveria ter jogado, quem deveria estar jogando no lugar do Rocha, era o Mike, é muito óbvio, todo torcedor do Palmeiras sabe disso, que o, o Mike é melhor que o Rocha, e ó, o Palmeiras melhorou, com, com, óbvio, o Palmeiras melhorou, o, 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 o Rocha, além de apoiar, ele também sobe também, ele também leva a bola no cabo, ele tem a qualidade do passo pra levar o time pro, pro ataque, e muitos passes, a bola passou muito bem por ele, e aí liberou o Hendrick pra voltar pra posição dele, só que eu não sei também que o Hendrick, como ele ficou, o, o primeiro tempo inteiro, teve que fazer essa função de ala, subindo e descendo, acho que ele se desgastou, desnecessariamente, e aí a culpa é tudo do Abel, você escalou o jogo no lugar errado, você desgastou ele, sendo que você tinha que ter o seu jogador 100% ali no começo, não, você desgastou ele pra tentar empatar o jogo no segundo tempo, Abel assim, é, um empate assim na conta dele, porque o Palmeiras dava pra ter ganho o jogo hoje, dava pra ter ganho, os primeiros minutos do Palmeiras, até o, até o gol que leva, era muito bom, e aí o Palmeiras tem o, sofre o, 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 o pênalti com o Murilo, foi pênalti claro, sabe, o Rafael, ele socou só a cabeça do, do, do Murilo, 11 de cruzamento, é, o Palmeiras empatou o jogo, e aí ficou o jogo meio truncado, muita falta, muita conversa, conversa, é, aí o Abel, é, realmente, não dá pra entender coisas do Abel, é, ele vai lá e tira o Flaco Lopes de novo, cara, pra colocar o Rony, deve estar no contrato do, 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 do Rony, o Rony tem que jogar, e quem tem que sair é o, é o Flaco Lopes, porque não é possível, cara, não, não é possível, no primeiro tempo, ah, ele não jogou tão bem o jogo, pô, mas aí também você monta um esquema desse, você coloca o cara de mais habilidade, de maior habilidade, pra jogar lá de ala, e deixa o Flaco Lopes isolado, sozinho, sem ninguém, aí, meu, meu, aí também você não quer que o jogador faça milagre também, né, não dá pra querer tudo, o Palmeiras empatou, então, o Palmeiras teve esse empate, em termos de campeonato, significa muito pouca coisa, o Palmeiras é, é, é mais assim, é, em termos da, da classificação geral, o Palmeiras, o Santos perdeu, né, então o Palmeiras ali, somou um ponto a mais, aí, acho que, joga a última rodada também, pra, pra garantir essa, essa, essa classificação geral, pra, talvez, se, caso chegue numa final, consiga jogar o segundo jogo em casa, né, e, incluindo também, sabe que é um jogo, agora, principalmente nessas, nessas, na quarta e na, e na sempre, no caso do Palmeiras passe, que é um jogo só, então o Palmeiras, é, é importante, somar esses pontos pra ficar, é, jogar, é, em casa, é, nas quartas e na semifinal, caso o Palmeiras passe, assim, é, um jogo, é, é, abaixo ainda do Palmeiras, do que ele pode apresentar, com certeza, bem abaixo, muito, por conta, é, da, da, temosia do Abel, em inventar, aí, coisas que não precisam ser inventadas, num clássico, cara, se você quer inventar alguma coisa, você inventa, sei lá, contra a portuguesa, você inventa contra, ah, o Mirassol, você inventa, sei lá, mas, num clássico, não faz sentido, não faz sentido mesmo, espero que o Abel, aí, veja, que ele errou, e conserte isso aí, pra, porque, agora, a partir da próxima rodada, a partir das quartas, se o Palmeiras errar desse jeito, vai cair fora do campeonato, e aí, as críticas vão vir, vão cair matando em cima do Abel, beleza? Essa foi a nossa análise, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, e, avante palestra!